A CIDADE NO BRASIL Já é quase uma boa noite para todos Já são 17h43 Domingo Do dia 2 ao dia 3 Domingo Estamos quase no Natal daqui a pouco Bom, eu tive que mudar de ferramenta de gravação Porque houve aqui um problema qualquer Eu já purguei o casam Mas entretanto Já instalei também o codec H264 E houve qualquer coisa que O foco conseguindo começou a crachar E Já tive que acabar o outro vídeo Com o casam E acabo agora por ter que fazer este vídeo De apresentação desta distribuição Que vocês estão aqui a ver Com este Ao paper extremamente elegante Estamos aqui Perante a distribuição Ubuntu Studio 13.10 Um dos flavors da Canonical Que saiu no passado dia 17 de outubro Com interface XFCE Eu confesso que No início quando esta distribuição Entrou nos sabores da Canonical Ela apareceu com interface Unity E eu sinceramente na altura A Unity estava pegada Se hoje ainda tem alguns problemas Na altura quando apareceu Na 11.4 Apareceu na 10.4 Já para a versão de portáteis Estava bugadíssima E portanto foi uma distribuição Que eu nunca digamos Liguei a muita importância No entanto O que é que eu vos quero dizer É uma distribuição Que tem que se levar em linha de conta Portanto o XFCE É o 4.10 É a última versão estável Estes 6 meses Portanto não é novo Que andámos para aqui todos um bocadinho A partir de tempo Foi o que aconteceu A partir de tempo E andámos para aqui Sobre o XFCE O 4.10 Como vocês podem estar a verificar Perder tempo Andámos para aqui A arranjar uma série de problemas Com a comunidade Ou houve alguém Que entretanto Parece que quis pôr um bocado O nariz no ar E as coisas estão um bocado feias Bom Mas nós vamos todos Superviver com certeza E não é isso que agora está em causa O que está em causa aqui É esta distribuição Que tem o painel Portanto em vez De ter cá em baixo Portanto aliás Aparece Portanto uma doca Onde nós temos Temos o nosso Terminal Temos as definições do sistema Temos aqui A ferramenta de procura Que eu também pus ali por acaso Que eu já não consigo viver sem isto Agora não sei porquê Porquê que isto mudou tudo Ah não Peço desculpa Pronto Não mudou nada Isto aqui é o centro de software do Ubuntu Infelizmente ainda é o centro de software do Ubuntu Que nunca mais consegue ter Este aqui pelo menos se faça um bocado Porque aquela Aquela parte concava Sinceramente Este é um programa de IRC Portanto isto é as nossas pastas pessoais E portanto aqui temos o nosso caixa de lixo Portanto é o que temos aqui na nossa doca Isto é configurável Não é? Só aparece quando nós nos aproximamos Nós podemos ter sempre a doca Portanto a amostra visível Perdão E esconder-se quando maximizamos a janela Uma janela Ou então portanto deixá-la visível sempre Mesmo que ela esteja maximizada Mesmo que a janela esteja maximizada Vamos aqui perceber no fundo O que é que esta distribuição Tem de novo para além daquilo que nós já conhecemos Da parte do Digamos do Do que é Do que é as produções do Ubuntu E do que é Qual é a diferença por exemplo Entre esta distribuição e o Shubuntu por exemplo Que também é sobre o XSE Bom como o próprio nome diz É uma distribuição que está Como vocês podem aqui reparar Ligada a áudio ou vídeo Não é? E depois tem aqui Conceitos muito engraçados Por exemplo Nós vamos aqui Isto já não consigo fazer a tradução Para português O que há para traduzir já ficou traduzido Há aqui aplicações que são muito próprias E pelos vistos A canonical nunca se dignou Porque isto são pequenas linhas de texto Dignou a pedir a ninguém Que Algum português que colabora Porque há muitos portugueses a colaborar com a canonical Para lhe traduzirem portanto estas pequenas linhas de texto Mas portanto isto São já outros 300 O que acontece aqui? Nós vamos aqui a esta categoria Audio Production E temos aqui Portanto Logo no início Desta subcategorias que aqui estão Sound Generators Mixers and Card Control Media Utilities E Audio Processors Temos aqui Os repositórios No fundo Que Vamos aqui abrir mais um bocadinho Porque agora sim Os repositórios Que o Ubuntu Studio nos proporciona De uma forma relativamente rápida em instalar Aqui por exemplo Se nós dermos o OK Temos que pôr Em Não Puxo Password E eu penso que ele vai instalar rapidamente Ou seja Eles facilitam-nos aqui a vida Já está a instalação completa Facilitam-nos muito a vida E depois Em cada uma das subcategorias Aqui na parte dos processadores de áudio Depois Também tem Aqui Portanto Para Efeitos de reverberação Etc Etc Portanto Eu diria que Depois Para a parte do design também Tem aqui Como vocês podem verificar Portanto As ferramentas Que são Mais Badaladas E que são mais competentes Na área Na área do Linux Nesta área Depois tem aqui Portanto Isto no fundo Se nós verificarmos aqui Isto acabam por ser Extensões Até Porque reparem aqui Indescape extension for creating animated presentations Isto é uma coisa interessante Por exemplo Para o meu fórum Ok E para poder fazer aqui umas brincadeiras Não é? E aqui se calhar podíamos encontrar aqui Do Crita também pixel based image manipulation program for the Caligra Suite Isto é para a suite de portabilidade Caligra Ok Não escolhi nenhum pacote Eu sei Depois Na parte da fotografia também Portanto Há aqui uma série de outras Uma série de programas Este que é um gestor Somente Mas depois há aqui Como vocês podem verificar Desde renomear as fotografias em lotes A inspecionar as imagens Portanto Lá está o Gimp Que é um programa Que eu infelizmente sei trabalhar muito mal com ele Mas que Para aquilo que tenho ouvido dizer Bate-se relativamente bem com o Photoshop Depois na parte do vídeo Da produção de vídeo Há aqui Duas subcategorias Portanto há o vídeo E depois como bem evidente Há a parte do áudio Da edição do áudio Se nós quisermos fazer o vídeo E depois quisermos editar o áudio à parte Podemos o fazer O Audacity Portanto não tem Portanto uma interface Muito bonita Porque não tem de facto Aliás Basta aqui ver Mas esta ferramenta Que se mantém já há algum tempo Assim É 2.03 Eu não sei Se nós formos ao website Vamos aqui ao website Por acaso Já saiu a 2.5 E eu estava a dizer Que já não tinha atualizações Ao algum tempo Vejam que a imagem Ok Já é um bocadinho diferente Bom É como quem diz Ok É um bocadinho diferente É como quem diz Desculpem eu não posso fechar isto Porque estou a carregar um vídeo Mas como vêem já existe o Audacity 2.0.5 É uma ferramenta portanto bastante poderosa e muito competente e usada em vários sistemas operativos Em Mac Portanto porque eu penso que é múltipla plataforma Windows sei que existe Certeza absoluta Aliás podíamos ter visto Agora em Mac não tenho a certeza Mas é uma ferramenta muito usada Depois temos portanto Toda a parte que eu depois aqui não vimos Temos o Blender Como vocês sabem É usado Para fazermos imagens em 3D Aliás vejam o que é que está lá escrito 3D Modeling Animation Rendering And Post Production Depois aparece aqui o Braser Que é um gravador portanto De projetos De vários tipos Desde dados ISO Audio Etc Depois vem o DVD Styler Que eu sinceramente suponho Eu não conheço esta aplicação Mas que Deve ser tipo Quase Uma aplicação A gente pode até ver Vamos abrir aqui DVD Styler É capaz de ser um 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 De um De um Como é que eu precisei dizer Um Agora não me consigo lembrar Como é que se chama a aplicação DVD Styler Eu fazia muito isso com as minhas imagens Com as minhas fotografias Página inicial Ainda por cima em português Melhor que isto E estamos no 2.5.2 É o último Depois do aspecto profissional Exatamente Eu fazia imenso isto Não é? É exatamente isto Pronto Eu fazia isto Com as minhas fotografias Criava álbuns Etc Com vários aspectos E hoje as coisas são muito mais fáceis Porque as câmaras têm Têm já a geolocalização Têm sei lá o que Portanto Na altura Bom Quando começou Fazia Usava muito isto Mas para vocês verem Que existe Portanto Praticamente Tudo Em Linux Não é? Há aqui também um subtitle Um editor de legendas Para quem queira Portanto Produzir Um vídeo Que depois queira publicar No Youtube E queira introduzir legendas A parte do publishing Há o front force Front manager Eu conheço pouco estas Há o scripts Que estas sim Eu conheço Mas o que é que há para aqui mais? Há para aqui Um bocadinho de coisas Uma série de Tools for Designers Of Digital Fonts Ou seja Podemos aqui Ter umas Umas ferramentas Para desenhar Algumas Fontes Que Queiramos Criar Desenho Vectorial Já me apercebi também Quer dizer No fundo Vem Portanto É uma distribuição Que está para aí virada Depois não tem Como é evidente É Vem com uma calculadora Uma captura de ecrã Vem com o Catfish Que é para procurarmos fecheiros Que estejam no sistema Mas não estou a falar de aplicações Estou a falar de fecheiros Em consultor de tarefas A hora global Portanto pouco mais Depois a internet Vem com Com o Firefox Vem com internet DJ console Alguém me perguntou sobre isto Eu sinceramente Não sei como é que isto funciona Mas presumo que isto deva-se pôr aqui um URL Aqui Deve ser aqui Ou isto é o item Nickname Description E depois Deve-se com certeza Fazer a edição Todavia Via web Produtividade Portanto praticamente Não existe nada No visual do documento só Clendário Dicionário Um pouco mais Depois tem aqui Extra Office Application Se tem Aquilo que Por acaso tem aqui O LibreOffice Mas nós não vamos fazer por aqui Porque há tantas Se calhar O problema Que íamos ter Aqui íamos ter se feito Office atualizada Depois na parte do sistema Temos a atualização de software O centro de software do Ubuntu Criador de discos de arranque A data ou hora Deve haver disaster Eu presumo que isto seja uma aplicação Ah não Ok Portanto é um É para não haver erros na criação de discos Dos Da cama Dos Dos dvds Ou cds Isto é o estudo de pacote sináptrico, o velhinho, o estudo de tarefas, o Jigolo, que é um programa para controlar a nossa rede de alas Um programa de partições para configurar as impressoras, que eu presumo que já está já amanhã, mas por acaso não está E porquê que não está? Impressora de rede, não é impressora de rede nada Gostava de perceber porquê que não está, porquê que ela não detectou Agora também não vou fazer agora isto Photoshop HP Photoshop, isto normalmente não precisa de Não existem impressoras configuradas Bem, eu sei Impressora Então, mas porquê que isto aqui não está a avançar, a pesquisar Ok, agora tenho que pôr aqui HP E depois, é estúpido isto por acaso, porque não é assim normalmente E agora temos que saber qual é que é a nossa E já estou aqui próximo de... isto não é laserjet, portanto É Photoshop Photoshop Não é Photoshop, não é Photoshop, que é o nome do programa Photosmart Photosmart, certamente E agora, não sei se é uma... é uma destas É uma all in one Isto normalmente funciona Avançar É porque isto no fundo, não percebo muito bem Esteja imprimido uma página de teste, cancelar Mas já cá está, pronto Já está, é... é um parvoíce Porque normalmente isto detecta logo Ah... Ubuntu studio Beta Installer Pronto, há aqui mais umas coisas Pra instalarmos um kernel, portanto, uma latência baixa Ou seja, para podermos trabalhar bem Tudo o que seja renderização renderização isto vai alterar portanto o kernel que nós temos no fundo é uma alteração feita pelos produtores e só instala quem quer, depois vem com o IN não vem configurar, temos que configurar depois as informações sobre o Ubuntu Studio e pouco mais, portanto, agora o que é que nós aqui podemos fazer podemos, por exemplo, LibreOffice deixem-me cá ver, LibreOffice que é isto em português ah, pp em português, fantástico deixem-me cá ver ah, destupido tem, ok, tem um aspecto diferente o que nós precisamos só copiar é isto vou utilizar aquele nosso programa ppa damos aqui a ele, ok escrevemos yppa, cá está ele temos que clicar em cima dele para iniciar temos que, e vamos adicionar ppa e vamos colar isto e ok, e colar agora, vamos mandar instalar onde é que está o nosso ppa maneja está cá em baixo, até devia cá em baixo se calhar fui eu que fechei vamos outra vez ao ippa não pode ser assim assim já dá iniciar eu devo ter fechado por qualquer razão estúpida já percebi, tinha tinha e agora vamos dizer que queremos instalar então o LibreOffice LibreOffice mas depois há aqui um truque ele está em instalar há aqui um truque depois para termos isto em português que é o que está aqui que vamos ter que usar a consola desta a gente não se livra se quisermos instalar o LibreOffice a última versão do LibreOffice em português a pesar que ele já está a instalar mas eu agora vou ter que não devia ter feito isto não devia ter feito isto mas vamos ver se a gente consegue ainda corrigir e ver se isto fica com portanto isto vou ter que pôr esta brincadeira esta linha aqui pacote completo juntamente com o pacote de tradução em segundo o seguinte ok vamos ver pode ser que entretanto dê para adicionar vamos ver dê password sim a vez isto não dá para aqui erros agora é importante estar aqui a olhar para isto será que já saiu? já acabou? no fundo nós o que tivemos agora aqui a fazer foi só instalar também o e agora vamos aqui a produtividade e já temos aqui o LibreOffice mas está em inglês mas está em inglês eu fiz isto mal está realmente já na última versão nós agora o que podemos fazer é é desinstalar isto e fazer de novo e portanto íamos buscar também digamos os dicionários em português eu fiz isto mal porque eu não devia ter mandado a instalar devia ter feito o update isto aqui era através da consola não havia outra forma de fazer o que se pode agora fazer é para vocês perceberem é chegar aqui e fazer sudo apt get purg LibreOffice e vamos purgar tudo o que é LibreOffice agora vamos fazer aqui outra coisa sudo apt add auto remove pois cá para mim exatamente 510 megas havia para aqui coisas que custavam mais e até das atualizações provavelmente do apt etc isto de vez em quando vocês convenham fazer estes comandos agora vamos fazer exit e vamos lá então seguir onde é que isto estava saí de repente do LibreOffice estupidez LibreOffice pp em português e vamos ver se isto vai dar entretanto já agora vamos aqui ver também no sistema setor de pacote sinaptic vamos ver aqui nos ok fechar vamos aqui ver as configurações repositórios outro software ver se está para cá ou para cá aí está portanto nós o que vamos fazer é vamos remover ok o ppa já removemos o ppa do LibreOffice para não haver aqui problemas agora na instalação e agora eu tenho que fazer releitura de fontes portanto ou seja agora eu vou fazer sudo apt-get update porque no fundo eu removi uma fonte ele vai ter que reler portanto apesar de eu ter desinstalado e purgado mas existe uma fonte que agora portanto no update ele agora vai fazer um reset portanto as fontes que tinha e neste momento isto tem a ver também com o casam que também podemos que também podemos fazer já porque isto dá este problema porque onde é que está o sinaptic está aqui e agora vocês vão ver é porque estes erros eu não gosto que me apareçam de um e daí que seja bom a gente também usar outro software ok e vamos remover isto é ok portanto não tem nada a ver já removi fechar eu até posso fazer já aqui recarregar que é portanto mas eu vou ter que fechar a consola senão temos duas temos dois programas a fazer exatamente a mesma coisa 0 quebrados 0 quebrados portanto ou seja se houver algum problema às vezes com pacotes quebrados este pacote este estudo de pacotes sinaptic é fantástico vamos aqui ao editar resolve pacotes quebrados e ele resolve os pacotes se houver quebrados e portanto diz quais são as eventualmente as bibliotecas que estão em falta é marcar todas as atualizações e depois fazer aplicar portanto a partir deste momento penso que a não ser que eu esteja muito enganado que vamos fazer tudo direitinho então eu não vou pôr vou ter que pôr no mesmo repositório depois de ter porgado ok portanto vou colar e tem que gerar a chave pública que já está gerada agora vou ter que dar aqueles comandos que são os triviais sudo apt-get update que é para reler novas fontes neste momento está a introduzir novamente a fonte do e agora não vai dar erro de certeza viram já não deu erro sobre o casam estão a ver e agora vamos ter que fazer sudo apt-get ok ok menos y dist upgrade eu normalmente ponho o y no final mas pronto tudo bem e agora neste momento está a fazer as atualizações e já fez e agora precisamos de pôr este comando aqui então vou copiá-lo para não haver aqui erros nios porque ele é grande abri outro abri outro abri outro aqui em cima e está aqui outro vou puxar este e vamos colar então este pacote aqui e dar enter então agora sim são 11,8 megabytes e vamos fazer exit e agora vamos torcer para que esteja tudo direitinho às vezes ele e não está mesmo não está mesmo bom às vezes isto acontece e pronto temos que dar aqui mais umas voltas para conseguir e consegue-se consegue-se tudo mas nem sempre se consegue as coisas à primeira mas o procedimento é este às vezes quando a gente se engana no procedimento é muito complicado bom espero que tenham gostado desta distribuição portanto como vocês já se aperceberam é muito direcionada para para uma determinada área mas que me agradou bastante portanto a forma como ela é bastante ágil e como se pode transformar numa distribuição portanto do dia a dia instalando os programas que quisermos é muito importante visto que tem o centro de software do Ubuntu para quem tenha poucos conhecimentos de consolas ou de introduzir PPAs pode fazer o download através do gráfico através do centro de software E depois, porque de facto é uma distribuição muito rápida E consome muito poucos recursos Aliás, vamos aqui verificar que só o Firefox está a consumir 200 MB Temos 8% de 16 GB, estamos a falar quase de 1 GB e 300 Se tirarmos 200, dá 1 GB e 100 O programa de gravação consome 300 Portanto, já estamos a falar de 800 MB Eu acredito que esta distribuição consiga ficar aí nos 600 e poucos MB 600 e poucos, 700 MB Portanto, aqui o processador está um bocadinho alterado Porque é que eu também estou Estou, portanto, estava a carregar um vídeo também Estou a fazer vídeos Portanto, é preciso perceber isso Mas, de facto, é uma distribuição que não se engasga Nada Deu-me ali aquele problema que eu não sei muito bem Por carga de água E, portanto, este é o nosso fórum Eu garanto sempre a mostrar o nosso fórum Portanto, scroll up Rui Almeida, eu tenho que responder aqui Tenho 236 notificações Não consigo chegar a tudo Fazer vídeos Vocês já viram que eu já fiz outros Estou a acabar outros E dar aqui uma série de assistências Isto, às vezes, não é fácil Fico ao vosso interdispor Para me colocarem Quer através do nosso fórum Do Linux e companhia Quer através do... Se não estiverem interessados Portanto, vocês é que saberão Eu já fiz um vídeo introdutório Portanto, há pouco A decisão é sempre vossa Mas, portanto, eu gostava de vos ver Neste fórum Onde existe, portanto, o ambiente fantástico Esta publicidade vocês esqueçam Isto porque... Isto é porque... Isto vai desaparecer A gente está a desaparecer com isto Porque, infelizmente... Isto, portanto... Não é, infelizmente Foi o que foi possível Nós temos aqui Esta... Esta ferramenta que utilizamos aqui Isto é um... Imagens em flash que estamos a passar Não é nada disso que a gente quer Esta publicidade não é nossa Portanto, é porque isto, de facto, é gratuito Há-nos de evoluir Como eu disse no outro vídeo Apareçam no Linux e companhia Portanto, neste momento Está tudo visível Eu já disse isso no outro vídeo Eu não vou repetir Os próprios vídeos, etc Só não podem postar Porque é normal Mas o importante Vocês visitem Eu não quero que vocês nos visitem Eu quero que... Porque nós não estamos aqui Numa guerra de cliques Não é nada disso Não me interpretem dessa maneira Nós estamos aqui Com a intenção primeira e única De divulgar o Linux E eu penso que Como eu disse no outro vídeo O português é a quinta língua Mais falada do mundo Há pouco... Há pouca produção Na nossa língua portuguesa E é preciso incentivar Portanto, esta partilha de conhecimentos Aumentar a capacidade de chegar às pessoas Fazer... Eu diria que com mundos mortais 95% se calhar Não sabe se lhe falem em Linux Não sabem o que é o Linux Portanto, por isso eu diria E reparem Estou a falar de países desenvolvidos Portanto Há que divulgar 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 E é esta a nossa Divulgar e fazer perceber às pessoas Que as coisas funcionam E... Espero que tenham gostado Deste pequeno... Desta pequena review Já tenho mais algumas agendadas Mas... Vamos ver quando é que agora posso fazer Durante a semana Este fim de semana Este fim de semana foi um bocado complicado Porque houve muitas mudanças No nosso... No nosso fórum E tivemos muito tempo ocupados Boas... Boas novas Vamos ter uma distribuição mesmo nossa Também E se... Vejam o vídeo anterior E desejo-vos um resto de... Isto já pá quase não mora, não é? Desejo-vos um resto de... De... Bom domingo E apareçam Façam-me, se favor Muito obrigado Muito obrigado